Oi pessoal, tudo bem? Mais uma resenha nesse canal Cris Ribeiro TV e hoje eu vou resenhar pra vocês esse mixer que o nome dele devia ser Praticidade do Dia a Dia, bora! Antes de eu resenhar o mixer da Multilates, se você não é inscrito no canal se inscreva nesse canal, clica no joinha porque o vídeo é bom e clica na sineta pra você não perder nenhum vídeo porque tem muita dica de organização, de limpeza e resenha de produto que facilita a nossa vida, né? E esse mês a gente vai resenhar o mixer super prático da Multilates A Multilates tem vários mixers e processadores mas por que eu escolhi esse aqui? Porque é simples, barato, prático e fácil Ele é o mais simples da categoria e aí, primeira coisa, ele tem esse design aqui, né? Você liga ele, tem 110, tem 220 Ele solta o corpo pra você lavar então não tem perigo de você estragar essa parte aqui essa parte aqui, você só passa um paninho e você vai lavar essa parte aqui E eu trouxe ele porque esse tipo de mixer, eu uso ele todos os dias em praticamente todas as refeições Mas Cris, o que você faz nele? A minha panqueca de banana, vitamina, suco verde, mix de tempero eu bato sopa, faço caldo, faço leite batido tipo aquele leite pra ficar espumoso eu faço creme da maionese, eu faço cremes de sobremesa assim, Brasil, sério, não tem o que eu não faça com esse negócio aqui por quê? Porque ele é muito mais prático o liquidificador é prático em certos alimentos? Ok, é, é super prático mas isso aqui, gente, pra você fazer um bolinho rapidinho bater assim, tipo, o óleo com o ovo suco, pra fazer um omelete, pra fazer, sei lá o que que você vai fazer esse mixer é ótimo e pela praticidade de você limpar e lavar as lâminas são super afiadas são de aço inoxidável então assim, super vai durar, tá? e assim, gente, ligou na tomada tá pronto, não tem aquela coisarada você pode guardar em qualquer cantinho até porque ele tem esse anel aqui, ó que você pode pôr um ganchinho dentro do seu armário eu já gosto de mostrar como é que você vai organizar ele, né? você coloca um ganchinho dentro do seu armário e pendura mas se você não quiser pôr ganchinho pode te pôr dentro da prateleira porque ele vem com um copo medidor de acrílico já com as medidas, gente os MLs aqui, até 500ml ele mede pra você e aí você pode, né, desmontar o seu mixer eu gosto de mostrar assim na prática, ó desmonta e aí você guarda ó, a lâmina aqui dentro até pra não ter perigo, né, da criança dentro do copinho e coloca ele do ladinho assim, ó fica prático, coloca isso aqui no lugar que você tenha acesso pra você usar ele todos os dias e pronto, gente, fechou o pacote e aproveitem porque ele está nesse dia que eu estou gravando ele está com um preço incrível já ele está por 114 reais e aí nós temos o que? plim! nesta tela o nosso cupom de 20% de desconto 20% de desconto para vocês, seguidoras maravilhosas usando esse cupom CRIESRIBEIRO20 em qualquer produto do site da Multilaser, gente então, você comprando ele vai sair 90 e poucos reais 91, 92 reais gente, um mixer que você vai usar todos os dias que vai facilitar a tua vida você tem criança pequena você vai amar você é solteiro? você vai amar você tem, só mora você e teu marido? você vai amar você vai usar esse negócio não é um eletrodoméstico que você vai deixar jogado lá não, é um eletrodoméstico que eu sempre indico pra todo mundo tanto que esse eletrodoméstico porque eu já tenho dois desse um desse aqui vai para minha mãe maravilhosa porque ela merece um mixer desse pra facilitar a vida dela então, gente ótimo pra dar de presente ótimo pra você comprar ótimo pra você indicar use o nosso cupom de 20% e me siga na rede social e também a Multilaser porque eu sempre posso outras coisas da Multilaser que eu uso no meu dia a dia, gente pilhas relógios inalador o Nino tem um inalador topzera que tá assim, ó com preço ótimo que não faz barulho que é ótimo pra criança se vocês quiserem mais resenhas de coisas entra no site da Multilaser e me manda aqui Cris, quero resenha sobre esse produto manda que a gente faz pra vocês tá bom? não esquece agora de clicar aqui, ó pra você assistir e a última resenha que eu fiz na Multilaser que é o do picador e do cortador topzera clica aqui e também clica aqui pra você se inscrever no nosso canal amo vocês um beijo fiquem com Deus tchau Tchau Tchau